Receba esta aliança, sinal do meu amor, sinal do amor de Deus que nos escolheu e nos entregou um ao outro. Receba esta aliança, sinal do meu amor, sinal do amor de Deus que nos escolheu e nos entregou um ao outro. Receba esta aliança, sinal de Deus conosco, sinal de que será pra sempre. Receba esta aliança, sinal de Deus conosco, sinal de que estará pra sempre em nós.